Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem pessoal. Bem-vindos aqui ao meu canal. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Ative aqui o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo pessoal. Hoje é o seguinte, eu recebi uma notícia. Dia 10, dia 10 de 40 mês, do ano 2020. Sou que recebi esse vídeo pessoal, estou muito contento do vídeo pessoal. Vou de novo para o Brasil, português, etc. Todos os países, recebemência. Mostra esse vídeo, seguem até o final. A partir de 11 de janeiro, já não será preciso visto para viajar entre os países de língua oficial portuguesa. A regra da livre circulação, a imagem praticada na União Europeia, vai entrar em vigor no primeiro dia do ano. A cerimónia para ratificar o acordo ocorrerá na sede da Cplp em Lisboa. O Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, reportando-a notícias veiculadas em meios de comunicação social durante as últimas horas, e pelo quanto estas descrevem, de forma incorreta, os recentes avanços do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Cplp, apresenta os seguintes esclarecimentos. Embora se confirme que a entrada em vigor do dito acordo irá ocorrer próximo dia 1 de janeiro de 2022, tal sucede apenas para os três Estados-membros que entregaram no Secretariado Executivo da Cplp os respectivos instrumentos de ratificação, a saber, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe Portugal. Para os restantes Estados-membros, e tal como previsto no acordo, a entrada em vigor ocorrerá após a entrega dos respectivos instrumentos de ratificação ao Secretariado. Cresce que, contrariamente ao que foi veiculado em alguns meios de comunicação social, da entrada em vigor do acordo não decorre a imediata aplicação de regime de isenção de vistos na Cplp, nem mesmo para os três Estados acima identificados. O acordo estabelece a base legal sobre a qual se construirá uma maior mobilidade e circulação no espaço da Cplp. Esta base inclui a identificação, não exaustiva, das diferentes modalidades de mobilidade. Contudo, apenas uma destas modalidades, a isenção de vistos a favor dos titulares de passaportes diplomáticos, oficiais, especiais e de serviço, decorre imediatamente da entrada em vigor do acordo. A aplicação de outras modalidades de mobilidade como, por exemplo, isenção de vistos em passaportes comuns, como noticiado, exige o estabelecimento de instrumentos adicionais de parceria entre duas ou mais partes. Nestes instrumentos, os Estados parte, e, e, aqueles onde o acordo está em vigor, escolhem livremente as modalidades de mobilidade, os grupos abrangidos e as outras partes com as quais se estabelecem a referida parceria, em linha com o princípio da flexibilidade previsto no acordo. Assim sendo e tendo em conta que, à presente data, nenhum instrumento adicional de parceria foi comunicado ao Secretariado Executivo, é incorreta a notícia de uma isenção de vistos para passaportes comuns na CPLP, como decorrência da entrada em vigor no próximo dia 1 de janeiro de 2022 do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP. Publicado a 10 de dezembro de 2021. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Ficaram felizes também como eu? Agora eu vou poder ir para o Brasil, acompanhar você que está aí a me assistir, e para o Portugal, acompanhar você que está aí a me assistir, visitar o vosso país também, eles têm poder visitar o vosso país também, do mesmo jeito que eu também posso visitar o vosso país. Ok, pessoal, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Eu peço você para poder deixar aquilo do like e comentar aqui embaixo, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.